Olha, agora a gente vai bater um papo aqui com o cantor Sandro, Sandro que tá arrebentando em todo o Brasil. Falar um pouquinho do Sandro aqui, ele já tá comigo aqui na linha, tá bom? É o Sandro César, cantor, compositor. Sandro César, pessoal, acaba de lançar a sua nova música, a música que você tá ouvindo aqui já no fundo musical aqui, ó. Olha o som do Sandro aqui já pipocando no som da Brasil Forró. Para mais de dois milhões de ouvintes em todo o Brasil e no mundo. O Sandro acaba de lançar a sua nova música, Socada, Destaque no Piseiro. O artista já tem três CDs gravados e vem crescendo cada vez mais no universo sertanejo. O sertanejo que também a gente toca aqui na Rádio Brasil Forró, a galera curte bastante. O Sandro, pra vocês terem uma ideia, é destaque também no breganejo, um dos ritmos predominantes do Brasil na atualidade. Agora a gente vai conversar com o Sandro. Ô Sandro, é um prazer falar com você e todos os ouvintes da Rádio Brasil Forró. Bom dia. Bom dia, meu amigo Rogério, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Forró. O prazer é meu, sabe, é muito gratificante você abrir esse espaço pra nós, eu agradeço de coração, por isso que você tá abrindo pra gente na sua região. Terezina, Piauí, esse povo maravilhoso, na verdade é Brasil tudo, mundo, né, você acabou de falar Califórnia. Exatamente, estamos da Califórnia, o nosso amigo Kelson é ouvinte lá da Rádio Brasil Forró na Califórnia. Nesse momento temos também a minha querida Nasa, Nasa tá ouvindo a gente aí em Madrid, na Espanha. Então, país e o mundo todo nos ouvindo agora, Sandrão. Isso é bom demais, né, isso é bom. Sandro, conta um pouquinho da história do Sandro, você nasceu aonde, como é que começou essa história de cantar. Fala um pouquinho da sua história até a gente chegar no sucesso atual que a gente já tá fazendo o lançamento nacional, que é o Socada. Isso, o que acontece, Sandro César é um mineiro, né, que deu cidade de três corações, cidade mundialmente conhecida pelo Rei Pelé até, né, Rei Pelé também de três corações. Tá enquanto é rando, meu rei. É uma pessoa humilde, isso, e na verdade a história do Sandro César, ela se mistura, milhões de brasileiros, quase 98% dos brasileiros, que é a história de uma pessoa simples, né, humilde, onde o pai trabalhava de pedreiro, a mãe trabalhava de faxileiro e sempre teve um sonho, né, sempre acreditou, teve aquele sonho de cantar. E aí, com isso, nós, sabe, acreditamos no sonho, fui acreditando, acreditando e começamos a fazer esse trabalho, sabe, e hoje estamos aí, crescendo aos poucos. Ah, que legal, que legal, então. Ô, Sandro, como é que é sair aí de Minas Gerais, né, e fazer esse lançamento, você que é um cara batalhador, vem de baixo, vem, vem, é repetindo aí, Sandro, pra você. E como é que foi sair de Minas Gerais, hoje você tá morando aonde, Sandro? Você tá no eixo aí de Goiás, até porque o breganejo é muito forte nessa região. Isso, isso acontece, hoje eu moro em BH, né, na realidade, é, continuo em Minas ainda, por aí eu vou muito a Goiânia, né, porque é lá que acontece, é lá que tem as gravações, né, o pessoal, os produtores hoje, tem muita gente lá, compositores, então eu tô fazendo esse trabalho, sabe, primeiro trabalho nosso foi feito com o Fátima Leão, que eu tava ali, fizemos um trabalho aí com o Pioquio, e aí fizemos um trabalho com o Jefferson Andrade, que produz aí várias pessoas também, e depois hoje, o nosso produtor, hoje é o Dino Andrade, que já juntam bem várias pessoas aí, nacional, né, e tamo tentando, tamo caminhando, e acredito que essa música sobrada vai falar, ela vai falar, ela tá falando por si só. Tá certo, então. Ô, Sandro, você já se apresentou ali no Eixo Rio, São Paulo, como é que tá a sua agenda, como é que tá aí a sua mudança, né, esse novo trabalho, esse CD que promete, e tem tudo a ver com a gente aqui no Nordeste, o ritmo da Brasil, forró, a galera curtindo bastante, e tem tudo pra acontecer, aliás, já aconteceu, né, Sandro? Graças a Deus, tá acontecendo, rapaz, com a ajuda de todos, né, eu costumo falar pro pessoal o seguinte, antigamente eu acreditava, sabe, eu gostava, assim, gostei de descantar aquela coisa, mas quando eu era novo, meu pai tinha medo, acho que os pais, é natural, né, são muito protetores, e também não tinha condição financeira, tudo isso conta, então se tá, não tá, é protetor, tá, assim, pra você não sair. E aquele negócio, então, tudo de baixo, é muito difícil, e, mas eu falava, graças a Deus, tá caminhando, temos feito algumas coisas, sim, né, fazendo, apesar que a pandemia atrapalhou todos os artistas, né, todos os meus amigos artistas aí, é, meu abraço, espero que agora possa retomar tudo, mas, assim, não podemos perder, desesperar. Tá aí, estamos conversando com o cantor Sandro, ok, senão. Apresentações. É, pois não, continue. E aí, estamos fazendo algumas apresentações, né, tá, tá caminhando, estamos caminhando bem, sabe, lógico que todo mundo almeja, todo cantor, todo mundo quer ser reconhecido, né, quer ser, quer ter teu trabalho em todos os lugares, e tá indo devagar, acho que nós estamos chegando. Beleza. Ô, Sandro, me fala uma coisa, tem alguma previsão aqui pra, pra shows aqui na região do Nordeste do Brasil? Rapaz, na região ainda não, mas estamos só começando a fazer uma divulgação muito boa aí, né, qual? Muito bem, começando com o Sandro, a gente tá tendo um pequeno problema com o contato com ele, né, via internet, a gente lembra que choveu bastante aqui em Teresina. O Sandro, fala desse lançamento aí, da música socada aqui, que a Rádio Brasil Forró já passa a tocar a partir de agora pra todo o Brasil. Fala um pouquinho dessa música aí, como é que foi ela, como é que é a história? Dançante, é, apesar de falar lá, é, putaria liberada, não é dizer que a pessoa é uma putaria não, tá dizendo que a pessoa é apaixonada, né, termineu, quando a pessoa terminou com ela, ela falou, não vou ficar sofrido. Sofrido aqui, hoje não tem mais, não existe, né, agora pra pessoa ficar sofrendo. Entendeu? E se eu for, eu vou pra farra, eu vou pra bagunça, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou, sei lá. Então é uma música que tá incorporando, outros artistas já tentaram pegar essa música, mas ela tá com a gente, né? É, né, que o Zé Felipe, o dia que eu fui lançar a música agora, o Zé Felipe ligou, né, a produção do Zé Felipe ligou, querendo uma música. Abre a mão da música pra nós, tal, então assim, é uma música boa. E com a ajuda de todos, é, tão estranho, né, você vai lá, mas, assim, eu acho que com a ajuda de todos, com nós, que minha pessoa, eu sou, viu, a pessoa que eu sou, claro, minha região, né, é o que eu tô falando, tudo com simplicidade, tudo com a realidade nossa, né, na realidade do Brasil, porque hoje é, porque hoje é isso, o povo quer isso, o povo quer alegria, né, o povo não quer sofrer mais, porque antigamente o povo sofria calado, hoje é o povo sofre, mas dança. Tá bom, então. Ô, Sandro, é, conte com a Rádio Brasil Forró, estamos felizes por esse contato com você, você é um cara talentoso, e quem sabe logo, 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 não, com certeza, tão logo você vai estar aí estourado em todo o Brasil, e a Rádio Brasil Forró fazendo parte da sua história aqui no Nordeste, aqui no Piauí, e já que nós estamos na internet, estamos pra todo o país e também pra todo mundo. Muito obrigado pela sua entrevista, e lembrando que a galera já pode pedir aí a música Socada, lançamento nacional, lançamento aqui na Brasil Forró, ok, Sandro? Ok, Rogério, muito obrigado você pela atenção, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Brasil Forró, um abraço a todos vocês, né, gente, com certeza, a mole, Rogério, ele fala sobre tocar a música Socada, que a música é sucesso, é pipoco, é pipoco. Vamos pra cima, Rogério, um abraço, muito obrigado, que Deus te ilumine, te acompanhe sempre, um de sempre, um abraço pra você e todos os ouvintes da Rádio Brasil Forró. Tá bom, Sandro, não esquecer da produção aí, pra mandar sempre as novidades pra gente aqui, viu, em primeira mão, tá bom? Combinado? Combinado, com certeza, tá doido, tá número um aqui, ó, número um nosso aqui, com certeza Brasil Forró. Um abração pra você, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, de coração. Valeu, Sandro, tá aí o Sandro, lançamento nacional da música Socada, em primeira mão aqui pra você, na Rádio Brasil Forró, a Rádio do Forrozeiro, a Rádio do Breganejo, enfim, a Rádio do Povo, grande Sandro César, tá aí o lançamento nacional e você já pode pedir aqui na Rádio Brasil Forró, a música Socada, vamos ouvir lá do comecinho.